Música Estou ansiosa para estrear no sofazinho, Chibé E a nossa primeira atração é o Léo Joe Chega mais, Joe! Opa! Bem-vindo! Tudo bem? Olha que delícia o nosso espaço Espero que você curta Você é a nossa primeira atração desse projeto desse ano Que a gente já faz há 18 anos, né gente? Eu estava lembrando hoje do meu primeiro luar que eu fiz Não sei se o Chibé lembra Lá no Yacht Club Aí choveu o horror desse primeiro dia, gente Eu chorei tanto Ai meu Deus, porque que não deu certo? Tudo na vida passa tão rápido, né gente? Hoje estou fazendo meu luar Coloca a lua aqui dentro do meu palco Está tudo lindo e perfeito Está lindo mesmo Que bom, seja bem-vindo É uma primeira vez que estou aqui também Ah, senta aí no seu cantinho Aí o Chibé perguntou assim pra mim Paulinha, qual é o seu lado? Eu digo, olha gente, todos os lados Meu lado é direito Porque tem gente, tem isso Você tem isso, não? Esse negócio de lado? De lado não sou muito bom não Porque me dá dizer um pouquinho Qual é o seu lado? Qual de lado? Ou seja, qualquer lado pra você não é bom Pra você é melhor de frente, não é melhor lado nenhum Essa foi boa, nunca ouvi essa Olha gente, o Léo tem 30 anos de carreira Que isso? Que carreira Sério? É natural de Porto Alegre Há 8 anos mora em São Luís Tem 3 CDs gravados com a banda antiga Tem um CD de covers em carreira solo Toca rock, pop rock, clássicos Nessa vertente No Instagram do Léo É arroba Léo Joe Léo Joe Joe do mundo Quero saber Toca pra nós Que carreira So, so do you think you can't tell? Hela from hell, blue skies from vain Can you tell me we don't feel Through cold sea rail A smile from the veil Do you think you can't tell? Did you get to drink? Did you get up from ghosts? Heart asked for the dreams Heart asked for the good breeze Cold comfort for change Did you change? A welcome car in the yard For needing holes in your gaze Heart asked for the good breeze In the yard To feel the same way And it's a good reason To feel the same way To feel the same way To feel the same way And it's a good reason It's a good reason Música E que ela tá E save all the fears E still are here E que você mais curte na ilha? Nas férias, assim Que eu curto Eu curto a noite São Luís É, a noite Eu trabalho na noite E digo ela intensamente Não tem nada melhor Que a noite de São Luís O que você mais gosta de tocar? Fora isso Eu acho que minha vida toda Foi rock, pop, rock Então não Fala aquela música Aquela Escolhe uma, vai Eu acho que aquela música É a que eu toquei, na verdade